Um acidente resultou na morte de mãe e filho. O caso envolveu uma caminhonete e uma moto e foi registrado neste domingo. A Gisele Ferreira que vai contar detalhes desse acidente, especialmente qual o trecho que aconteceu aí, o registro desse acidente, Gisele, por favor. Nico, este acidente aconteceu na BR-381 em NAC na tarde deste domingo. E a tragédia, este acidente, envolveu mãe e filho. A Joana Dark da Silva Moreira, de 41 anos, e o filho dela, Matheus da Silva Moreira, de 19 anos. Os dois estavam em uma moto, quando, de acordo com testemunhas, eles acessaram uma via para entrar em uma estrada vicinal. Fizeram uma manobra na BR para entrar em uma estrada vicinal, quando acabaram batendo de frente com a caminhonete. O SAMU, inclusive, esteve no local, mas as vítimas não resistiram ao forte impacto da batida, porque, com o impacto, as vítimas foram lançadas a metros de distância do local. Familiares disseram que mãe e filho estariam indo para um sítio ali, passar uma tarde, né? Fazia muito calor neste domingo, passar uma tarde com os familiares, uma tarde de confraternização, quando acabaram, lamentavelmente, se envolvendo neste acidente. Volto com você, Nico. Muito triste, né? Uma tragédia familiar, né, Gisele? No trânsito, né? São vários os casos que a gente conta aqui. Muda o CPF, o número da CNH, mas são famílias que se perdem aí, né? Numa tarde de domingo, numa manhã de domingo, em véspera de feriado, em proximidade de festividade, como Natal e Ano Novo, que daqui a pouco a gente está passando por eles aí, né? Que coisa! Música Música Obrigado.